Mas não adianta ter só isso e, tipo, ser bobão, tá ligado? Não ter a maldade, tipo, beleza, brincar, resenhar, a gente gosta, mas você falou que queria que a gente tivesse mais seriedade. Mas é bom ter a seriedade também, tá ligado? Tipo, não ficar toda hora brincando, levando tudo na brincadeira, focar na hora que tem que focar, brincar na hora que tem que brincar, ser mais ativo, ser mais proativo, tá ligado? Por isso que na hora que você perguntou quem eu escolheria, duas pessoas, eu falei o velho e o Igor, porque é os que estão melhor, mas eles têm um pouquinho de ponto negativo. Igual eu também tenho o meu ponto negativo, você também pode ter seu ponto negativo, que dá pra gente melhorar. O que você achou disso aí, Obrex? Assim, mano, eu tô com a pá, tô fechadão com a pá, tá ligado? Meu Deus do céu. É isso aí, tô fechadão com a pá, tá ligado? Acho que o apá é um cara muito comunicativo, é um cara presente no momento aí, sabe? que eu acho que ele sabe lidar com o cliente, mano, ele sabe falar com o cara que é o consumidor, mano, entendeu? Pode ir pá. Ai, mano. Tá. Então, e isso é pra escolher quem que você vai assinar a carteira? Mano, eu preciso de gente trabalhando, de gente ajudando a fechar aquele portão, pegando um caminhão. Tá, beleza. Ó, eu sei que quem vai ficar aqui, então, que eu sei que vai ficar aqui comigo o tempo que eu ficar, é o velho e o Igor, os dois. Eu sei que vão ficar aqui. Mano, a quantidade também não quer dizer que vai fazer o que você quer, não, mano. Não é a qualidade. Eu vou te falar, por exemplo, vocês estão em quantos assinados aí? Eu. Eu e ela. Eu e ele. Então, mas tinha mais gente trabalhando aqui. Aquela galera ali, pô. Lembra que eu te falei que eu tava de porteira? Só eu que consigo abrir e fechar o portão quando ele não está. Não, sim, mas por exemplo, lá tá eu, o Severino e o TNT. A gente fez 400 mil, vocês fizeram 280 e pouco. E eu nem que trabalho. Caralho. É, mas vocês estão em dólar lá, né? Então, mas é a mesma coisa. A gente tá com quantos ali? Quase, acho que tem uns 500. Caralho, fizeram 400 mil em três pessoas? Não, duas, né? Que você não deve ter feito porra nenhuma. É, exatamente. E eu vou te falar, nesses 400 mil, uma pessoa fez 250. Caralho. Limpa ou sujo? Sujo, pô. Tô falando de sujo. Tem 500 mil ali, eu acho sujo. Não, mas eu tinha colocado uma grana ali já. Ele colocou dinheiro ali. Foi aquele que a gente arrumou pra você. Então, vocês fizeram 280 e poucos mil aqui. Então. E eu vou produzir pra aquele dia. Outra coisa, foi você que anunciou o Apai. Não, não, então os caras que você colocou lá é cracudo, pô. Não tem condição de fazer isso. Não é um só. Irmão, não tem como o cara ter feito essa grana sem ser cracudo, pô. Irmão, se o Apai ali não é cracudo ou o outro não é cracudo, não é possível. Porque não tem um que é cracudo. Coloca o Igor, o velho e eu. Mano, mas assim, escuta. Outra coisa. Foi você que anunciou o Apai no... No... No ilegal. Fiquei sabendo só. Tem um cara que não fez. Mano, não tem como ter sido outra pessoa, você sabe. Tá, então fui eu. Falei. É claro que foi você, mano. Mano, deixa eu te falar. Tava botando muito barato, mano. Porque... Mano, barato? Olha a mensagem que eu recebi logo depois desse anúncio. Manda o cara comprar fachuta. Quase ninguém consegue fazer o Apai, pô. A não ser que o cara seja o rei do shopping VIP, mano. E nem assim. Porque o que dá muito material são os carros. Os carros da mola, metal, alumínio. Tá ligado? Valor máximo dessa arma pra vender 50k. Quem falou isso pra você? Aí eu falei... Oxi. Quem falou isso? Ué, o Magrinho. Eu falei, como assim, cara? Custa 30k praticamente. Ele falou assim, custa 25. Se ganha o dobro, fora o resto todo. Se tu cobrar, nunca imagina como vai ser o valor de outros produtos mais pra frente. É perguntado se é esse caminhão. É mole. Se o cara botou a gente numa sotaca de bim pra pagar, mano. Cobra 60, 70. Não, é aí que dá. Vou vender no valor que eu quero e aí eu coloco outro pra eles. Pois é. E outra coisa. Tipo, a galera vai procurar, mano. Porque os materiais aqui são muito melhores do que em qualquer outro lugar, mano. Mano, é a diferença gritante. Eu tô te falando, velho. Tem papo de... A gente lá tem... Tem mais de 2.500 de cada. 3.000 material, mano. Sei lá, porra dessa. Coisa pra caralho. Só pra você entender, mano. Isso em uma pessoa cracuda e outra... Normal. Se você quiser assinar alguém, pelo que eu fiquei aqui ontem... Tá, assina o véio. Se você quiser escolher mais duas... Assina o véio, confia. O véio e o Igor fica aqui. Vou chamar aqui. Assinar só um. Assinar o véio. Eu também, mano. Sabe o que pode fazer? Se aqui tiver com foco de alguma coisa... Pode ir todo mundo trabalhar lá em Detroit. O seu é 3 pessoas e você sempre tá aí ou o seu é 2 só? Não, mas tá tudo assinado. Não, mas lá tá assinado. Abre e fecha o portão. Seus dois, né? Ah, então tá. Vocês também abrem e fecha o portão lá, caralho. Eu abro e fecha o portão aqui, porra. A gente ainda não sabe onde é o de lá ainda, não. Não, eu falo que se der muita merda aqui com a polícia, tá ligado? Lá é bom pra fazer dinheiro, hein. Se precisar lá é em dólar. Tá, deixa eu liberar, rapaziada. E aí, rapaziada, prontos? Vambora? Vamos lá. Quem que vai ser a escolta? Eu vou pegar as armas lá. Eu vou, eu vou. Vou dirigir. Uma, duas, três, quatro. Dois carros e duas pessoas armadas. Ô, Levi, deixa eu te falar um negocinho. Fala aí, espero que seja importante. É, então, a gente tava num momento de introsação ali, né? De te conhecendo. Eu acho que você meio que dispersou a galera. Eu acho que isso aí não foi um negócio maneiro. Então, é porque aí vai começar os trabalhos aí. Ah, fechou. Ou você queria ficar de resenha? Não, não, jamais. É, pode me passar aí já, meu. Ô, Viru Janus, deixa eu te falar a verdade. Vai tá eu e você aqui só, não tem mais ninguém, irmão. Tu tá vindo aqui pra realmente fazer a parada acontecer ou tu tá vindo pra querer avacalhar? Fala aqui, olhando no meu olho, irmão. Porque toda vez que eu olho nos seus olhos, eu sinto que a qualquer momento você pode simplesmente... Você nem me conhece, cara. Como você pode falar uma coisa, Deus? Exato. É porque você tá com uma barba azul, cabelo louro. E uma roupa de prisão. E eu tô querendo realmente te dar uma chance, irmão, pra eu ver você trabalhar de uma forma legal. Tá ligado? Diferente, mas o seu jeitinho. Porque, irmão, olhando na sua cara, você pode fazer exatamente o que qualquer outra pessoa que eu arrumar vai fazer. Mas eu escolhi você pra te dar essa chance. Você vai pisar na bola ou não? Manda o papo. Já manda o papo. Porque eu vou jogar uma arma na sua mão. Isso significa que se eu jogar uma arma na sua mão e te botar pra trabalhar aqui, significa que eu tô confiando que todo um projeto que vai demorar muito tempo pra acontecer está numa mão de um maluco que tem a barba azul e um cabelo louro. Não, fechou. A Cheirosa tá aí. Ah, beleza. E o pescocinho também, ó. Cheirosa é o pescocinho. Oi. Pode passar, mano. Tem certeza? Com certeza. Mano. Boa sorte, viu, Broodiannis, na equipe da escolta. Ah, pode ficar tranquilo. Valeu. Ai, moça cheirosa. Aê, ô, dona Márcia. Oi. Queria registrar mais um aí. O segundo contratado. Véio, sobe aqui pra mim, fazendo favor. Será que ele consegue se ver aqui? Ah, esse véio aí eu vou te falar, viu. Essa fachada. Esse véio aí, se ele deixar, ele vira mortal. Por que o apelido do seu é pescocinho? Tá bom, né, véio? Véio. Olha aí. Seguinte, te escolhi pra ser o assinado. Mais simples. Sério? Porque você tem personalidade, porque você aparece em momentos que eu preciso e porque você fala na hora que ninguém fala. Você faz o que ninguém faz. Você toma atitudes que ninguém toma. Então, pela sua personalidade, você foi contratado. Se você deixar de fazer qualquer coisa que você faz hoje, você pode ser demitido da mesma forma que você foi contratado. Tá me entendendo? Tô entendendo, tô entendendo. A partir do momento que você assinar essa pranchetinha que tá com a dona Marceia, ó. Em vez de você sair daqui pela porta da frente, igual todos os outros podem sair, você é o único que sai com a bala na testa. Tá me entendendo? Sem problema, filho. Mas significa também que você tem privilégios aqui como contratado, que você vai ser um dos nossos oficialmente. Tá me entendendo? Tô entendendo, tô entendendo. Pode ficar à vontade pra assinar aí, velho. Assine aqui pra gente lá. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. Obrigado pela confiança aí em vocês e tamo aí, prometo não decepcionar não, viu? Vida longa, vida longa, velho. Isso é velho, isso é velho. Assine aqui pra gente lá, senhor. Tá chegando aqui onde é pra assinar? Pera aí, deixa eu ver mais perto aqui, filha. Nossa. Vamos aí, pô. É pra olhar pra frente. Vocês são da escolta? Alô? Tô escutando. Tá, até então vai... Quem que é da escolta? É você também? Eu. É, até então vai eu e ele. Tá. Então toma. Obrigado. Mano, seria legal se vocês tivessem tudo com a mesma roupa, pra falar a verdade. Dona Márcia, muito obrigado, viu? Valeu, pescocinho. Bota a roupa preta igual, vocês dois. Pode deixar. Vamos lá. Presta teu carro, bebê. Aham. Você viu, né? Onde que é o caminhão? É ali, né? Sim, sim, sim. Eu explico pra ele, dona Márcia. Perfeita, perfeita. Mano, fica vocês dois em um carro só, colocam a mesma roupa e só fica escoltando os caminhões indo e voltando, essas paradas assim já tá ótimo, tá ligado? Tomar cuidado com a polícia. Só quebra eles se você ver que eles vão dar o pulão, tá ligado? Você vê que dá o pulão, você afasta dos caras, arruma um lugar bom pra vocês quebrar e já era. Lembra que o Fajuto é daqui até ali no máximo. O Sumir, onde vocês botaram o carro? Boa. Onde vocês foi, não? Levi. Oi. Mari, cadê o meu carro? Você quer que vai quantas pessoas de escolta? Quatro pessoas, tem três já. Quer ir também? Não, não tô falando, eu vou no caminhão. Tá, beleza. É porque se fosse três pessoas por caminhão, era bom um ter a escolta de passageiro no caminhão. Não, não quero não. Caso a escolta caísse, sabe aí? Ia ter alguém armado no caminhão de passageiro. Então, mas essa pessoa de passageiro eu acho que a gente ia perder, ela que podia tá fazendo alguma coisa aqui, entendeu? Vamos chamar um pessoal pra que me diz... Mas relaxa que os carros vão estar dando a escolta de qualquer jeito, vai estar numa rádio. Eu vou estar no caminhão então, que é só bom no caminhão. Exato, qualquer coisa eu posso colocar alguém no caminhão que sei então. É quantos caminhões que tem? É isso. Vai ser três caminhões, se eu não me engano. Tá. Tipo assim, eu acho que não vale a pena botar no caminhão não, uma pessoa na escolta. É porque eu acho que o caminhão, vamos supor que eu... É porque a polícia te para, já vai descer uma arma apontada na cara, vai mandar você descer, você não tem nem como reagir. Exatamente. Cadê o APA? APA, você vai ser escolta também? APA, APU, APU. Ué. Não? Não entendi nada esse aí. Ele falou que não vai não. Tá. Você vai ficar onde, APA? Então beleza, falta um pra escolta, viu? Então só tem três pra escolta, quem mais? APA, APA, APA. APA, vai. Tá. Eu APA, os dois ali. Eu vou no caminhão então. Rapaziada, lembrando que vocês podem se dividir depois e fazer funções diferentes, tá? Quando você enjoar é só trocar. Exato, só trocar. Vou pedir com o amiguinho trocar. Beleza, vou pegar o último caminhão e a gente já pode começar, né? Esses caminhões aí, véi. Eu acho que pra pegar o carro não precisa de escolta não, só pra desovar mesmo. E como que usa eles? Seguinte, vocês não precisam de lockpick pra roubar os carros. Vocês vão simplesmente parar perto de um carro de americano, seja lá o que for, vai descer a prancha, colocar o carro na prancha e subir de novo. No painel tem o H e o G, se é que vocês não entendem. O H desce a prancha, o G vai pegar o carro e o H sobe a prancha de novo. Fechou. Tá tudo no painel do caminhão lá, bem fácil. Entra na rádio aí, vocês, que não tá. L, L, V, E, 10. L, V, E, 10. Salve. Amigo, eu não tô vendo a rampa. O que eu posso dizer? A rampinha aqui sobe o carro, tá ligado? Tu não tá vendo? Como assim? Você tá vendo o caminhão aqui? O caminhão eu tô vendo, só não tô vendo a rampa dele de cima, sabe? Que desce pra pegar o carro. Sério? É. Você tá, pá? Eu sou meio brisado, então, né? Tu tá, pá, ou não? Tá, 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 tá. Aparecendo, tá aparecendo sim, tá aparecendo. Ué, então será que vocês estão... Tenta descer, tenta entrar no caminhão aí e descer a prancha pra ver se você consegue ver. Deixa eu ver. Vai com ele um pouco pra frente. Tá vendo a prancha, pá, assim a prancha de ferro? Não tá vendo? Testando aqui, moço. Aí, ó, tá vendo a prancha vindo? Eu não tô vendo ela, mas tá aparecendo pra mim, sabe que ela tá baixando. Não, funcionou. Ah, então God, é isso. Ó, toma um chá de canela que é bom também. Ela tá voltando ou não? Ah, não, pra mim não. Dá uma chá de canela. Montanha, meu irmão. Oi. Eu espero que você seja bom de serviço, igual estão falando por aí, viu? Você vai lá pra você ver. Médico dá mais dinheiro. Oi. Vou te falar um negócio aqui. Vou tomar um chá, gente. Eu não sei o que fazer não, pô, de verdade. Eu só posso ficar... Eu vou ficar aqui dentro, porque... É a única coisa que eu sei, pô. É pegar as coisas daqui e botar pra ali, ó. Beleza. Mesmo assim, se explodiu uma vez, né? É porque mandou eu comprar o negócio, entendeu, pô? Entendi. Mandaram eu ir lá e comprar o negócio lá. Vem cá. Tá. Segundo. Tá bom. Cai tudo, né? Olha lá, olha aí, ó. Não tem jeito, né? Bicho, bicho todo estressado aí desse jeito, poxa. Tô, tô. Olha lá, vai roubar o seu carro aí. É pra eu mostrar pra galera como é que faz um desmanche de qualidade. Não, você não vai desmanchar meu carro, não. Ah, bom, pode desmanchar. Claro que pode. Deixa que eu desmanche isso aí com uma... Aí, ó. Mano, as loki... Quer pra desmanchar? Pode dar, Lê. Pode pegar esse aí. Pode pegar esse aí. Primeiro desmanche liberado, hein? Rapaziada, vamo que vamo. Deve, deve. As cotas já tem carro. Mano, vocês têm que pegar lockpick e roubar. Eu tenho lockpick aqui. Vocês querem? Lockpick vem aqui que eu vou entregar pra vocês. Não, eu podia pegar meus carros que estão lá na cidade. Também preciso usar, mano. Eles eram rápidos. Vamos lá, na cidade de lá comigo. Eu desço lá com vocês. Bora lá. Você quer que pegue aquele azul? É uma boa ter carro rápido pra eles. E eu perdi meu carro. Rapaz, rapaz. Você vai aqui. Então, eu vou pegar o meu carro aqui, na frente. Não, meu carro foi pro caralho. É, vocês vão ter que pegar lockpick. Eu tenho quatro lockpicks aqui, mano. Vou pegar também. Bora, rapaziada. Começamos o caixa do dia com zero. Vamos ver com quantos terminaremos o dia. Rapaziada, começamos o dia com zero no caixa. Vamos ver em quanto tempo a gente faz grana. Boa sorte a todo mundo. Pega aqui. Você tem lockpick ou não? Eu tenho, eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Deixa comigo. Pega aqui. Tô chegando, tô chegando. Quem tá sem? Qual tá vai aonde? Uma lenda aí. Quem tá sem lockpick? Mano, acompanha os caminhão, mas vocês vão ter que roubar uns carros aí. Eu mandei as seis lockpicks e vocês conseguem roubar uns carros aí. Isso aí. Vem cá, Lili. Precisa roubar carro, cara. Fala aí. Não precisa roubar carro, irmão. Pra eles andarem, cara. Eles tão a pé. Ah, é porque só... É, pra desmanchar, né? Mas pra andar precisa de carro, pô. Você pode pegar o carro com reboque, pô. Só tirar o americano de dentro, mano. Mandar pra fora. Rala. Tá, mas isso aí você traz pra cá e desmancha, certo? Isso. Mas e pra andar no carro? Carro do cacete. Ah, é que eles andarem? Exato. Tá todo mundo a pé. Os carros explodiu, esqueceu? Eu tô tentando ouvir, pra não poder coisar. Você quer que zero caixa? Zero caixa. Eu tinha iniciado lá. Passa aqui o dinheiro que eu peguei ali no carro dele. Vai pegando aí e depois vai mandando, exato. Amanhã eu vou fazer o nome de todo mundo. Aí eu vou anotar tudo que todo mundo... Foda que você tá muito desestruturado. Relaxa, ô... Eu não vou nem também. Eu vou zerar lá. Bermuda, com o tempo, tudo se estrutura. Deixa eu perguntar. Tá vindo umas lendas aqui no portão. Mesma coisa de ontem? Ah, dessa vez aí vai ser diferente. Traz pra dentro, faca. Tá, pode deixar. Eu não vou usar nada pra mim. Deixa eu ir lá fazer um negócio. Tá pra mim. Mano, esse cara tá aqui de novo, velho de verde. Libera eu, minha joia rara. Puta que pariu, meu irmão. Onde que eu fui arrumar? Onde você tá, Relíquia? Pra eu te ajudar. Já era, rapaziada. Já leva ali, já passa uma faca nele logo. Já vamos continuar o trabalho. Não precisa disso tudo não. Vamos embora, vamos embora. O cara não tá com dinheiro. Ele tá me ligando desenfrenhado, querendo a lockpick. Ô, meu Deus do céu. Essa é a escorta, né? Sou a escorta, sou a escorta. Pode crer. Eu vou ficar aqui. Vou roubar a carro pro cara, mano. Será não, relaxa. Achou, já? Tá. Eu vou ficar aqui. Já foi. Abre aqui o portão pra mim, por favor. Alô? 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 Fala, meu querido. Como é que tá? Beleza, velho? Tá beleza, velho? Tranquilo. Deixa eu te falar. Ah, uma vez eu comprei uma lockpick com você. Você tá vendendo ainda, mano? Tô, mano. Tá querendo pagar quanto? Eu queria pegar umas três, velho. Mas paga quanto? Paga quanto? Ah, paga o preço que você estiver vendendo aí, mano. Cinco mil. E mais vai sair? Cinco mil cada? Ai, me quebra, mano. Você falou o preço que eu tô pagando, hein? Paga o dois. Dois e meio. Qual que é o seu nome? É Tia Rizzo. Meu nome? É Valência. Valência, vou te falar, irmão. Eu senti pureza na sua voz. Você acredita? Sério? Tu é um moleque da hora, sabia? Sério? Eu te vendo essas locks, mano. Onde você tá? Tô na praça. Não, mano. Mas tá muito longe. Eu tô no norte. Você... Eu consigo te encontrar, velho. Só falar o lugar. Te encontrar. Mano, vem pra Sandy, então. Tô pro lado do Sandy. Tá bom. Marga com dinheiro, sacado. Tá bom, beleza. Pode ir, pai, nós, vai. Valeu. Pô, que da hora, mano. Eu senti uma pureza na voz dele, velho. Já é pra sair, já? Seguranças do trecho. Pode ir. Entrar, vou fechar a porta aqui. É pra sair, já? É pra sair, já? É pra sair, já? Pode ir? Paridepá, paridepá. Você tá na hora do descarte, por enquanto. Galera, cadê a escota? Cadê a escota? Gente, vem aqui. Tá bom, tá bom, tchau. Tô aqui no portão, tira a luz. Tô aqui no portão, tira a luz. Tira a luz. É peredepá, peredepá. É peredepá. É peredeu, meu Deus. Nossa, tá difícil aí, rapaz. Leve esse aqui, vou levar esse aqui da esquerda. Até a luz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. é o que tá tendo amigo é o carro da escolta dos caras mano é o que tinha mano o cara já dormiu no primeiro dia de serviço primeiro minuto é o mais importado que tinha olha meu escolta o cara dormiu no primeiro minuto dentro do carro não é possível negócio vai ser a sua escolta pô tá 100% escoltado que a coisa deixa ele sair correndo ó levi já vamos ali pegar o carro uma roupa preta para escolta também não vamos ser burro usar a roupa da escolta bonitinho a bota preto é o básico máscara que dá para tirar e botar você consegue tirar mais um aí velho e aí e aí e aí Se alguém puder abrir aqui pra mim Eu vou ficar no controle do portão aqui e nascer Cadê minha escolta? Mano, eu quero que você se foda, Biro James Vai a merda, meu irmão Como é? Como que é? Como que você vai pra uma escolta e dorme no primeiro 5 minutos de escolta, Biro James? Porra, cadê minha escolta? Você tá de sacanagem, né? Agora eu vou parar a deprimir do lado do celular porque eu meio deprimido Então, ô Levine Tá aqui Levine? Falei Você tem como me levar de... Não, como é seu nome aqui, moça? Na verdade Babi Ô Babi, eu preciso voltar pra minha escolta Claro Na hora que chegar na garagem Você já sobe nesse carango velho Aí você volta pra escolta que a gente vai te jogar um poçante A gente vai jogar um poçante na sua mão Calma Você não vai pra escolta que esse carro velho, né? Você não vai fazer a escolta nem do velho ali Você tá oprimindo meu MSUV? Você tá louca? Carro feio O velho O carro pega 150 por ano sem escoltar quem O carro do velho Então Tá escoltando o velho fazendo caminhada, filho? Nem freio, ó Nem vira É o carro, é o carro Ai ai, tá desmerecendo, né? Tudo bem Não, não A gente tá buscando dois também A gente tá buscando dois também Eu vou segurar Eu vou segurar o Ela vai sair daqui também É, é, a gente já chega aí O carro é vazio Pega lá Vamos pegar lá os carros Vem É foda, velho Ó Hum Vírus Vírus Bomba Ah Tem luzes na cidade sumiram pro carnaval Guerra todo dia, bem-vindos a capital Meus manos armados Todos os meus manos andam armados No plantão radinho de parafal Tem luzes na cidade sumiram pro carnaval Guerra todo dia, bem-vindos a capital Meus manos armados, tudo os meus manos andam armados No pontão radinho de parafaltos Dentro da mente do palhaço, ninguém sabe seu objetivo Pega o papo agora de bandido na cidade do pecado Pela metrópole eu tô de giro Duas glock no meu carro, bicho Deixei pedaços na cidade, resto é vitário dos meus inimigos Capitão na porta dos amigos Dentro da mente do palhaço, ninguém sabe seu objetivo O que é? O que é? Tudo bem Ih, tá tudo bem Ih, tá tudo bem Ó a sede, né?